Eu acordei e voltei a dormir Vi amanhã chegar Dei na gravata um nó e me levantei Quando eu passava pela porta, acendi meu coração pulsar É um dia pra viver, caminhos pra trilhar O vento irá conduzir os dias que aqui passei Tenho a impressão de te escutar A sensação de que algo bom virá Meus batimentos me fazem estremecer Quero só acreditar Que antes de cada estrela esvanecer Eu poderei te ver E então acenar Meu adeus deixar Dizer que foi bom Enquanto andava me surpreendi Com algo incomum Em meio ao corredor Eu vi uma luz Como se o tempo não corresse mais Se congelasse em mim Eu tive a sensação De um outro existir A neve cai ao redor Me despertando emoções Você esteve a me esperar Eu ouvi sua voz a me chamar E num momento, senti meu corpo tremer Eu desejei reencontrar Cada memória que deixei pra trás Chamou-te sem parar Sua história em mim Se eternizou Para além do fim Quando eu quis afundar Eu vi você chegar Você estendeu a mão E me fez voltar O ontem já passou O amanhã chegou Algo novo despertou Em mim Fez meu coração dançar Tenho a impressão de te escutar A sensação de que algo vou virar Meus batimentos me fazem estremecer Quero só acreditar Muitas manhãs ainda vão nascer E o sol irá brilhar Você esteve a me esperar Eu pude ouvir sua voz a me chamar E num momento, senti a alma tremer Tenho a esperança de te achar Antes de cada sonho que é sair E quando te encontrar Irei a cena Meu adeus deixar E te agradecer Eu 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 te agradecer